Olá a vocês e bem-vindos ao Coisa de Moria, este canal que fala de velharias, mas também traz novidades. E após alguns meses de espera, nós finalmente temos uma nova coleção no McDonald's. Desde o dia 24 de junho estão disponíveis para você colecionar duas coleções. De um lado você pode escolher entre Velozes e Furiosos, e do outro você pode escolher Spirit, que é aquela animação dos cavalos. E pra ser bem sincera, esses dois temas não me atraem muito, mas eu tenho um compromisso firmado aqui com vocês. Então eu me vi na obrigação de falar sobre a coleção aqui neste canal. Mas para eu não ter que me expor e expor outras pessoas ao... Que está solta ainda, eu optei por comprar pelo iFood, porque o McDonald's está disponibilizando entregas pelo aplicativo. Então, eu muito animada, dizendo, olha, eu vou trazer para os meus inscritos como é a nova coleção do McDonald's, já que é uma coisa que vocês tanto me pedem. Bom, então eu peguei meu celular e disse, vou experimentar pegando dois brinquedos, um de cada coleção. Então eu fui lá no iFood, fiz meu pedido bonitinho, escolhi qual é o brinde que eu ia mostrar pra vocês. E então chegou o meu pedido aqui na minha casa e eu abri a minha sacolinha do iFood e é isso que eu recebi. Ah, yeah! O que é isso? Ao contrário do que eu pedi, eu recebi dois brinquedos aleatórios. Um é da coleção que está vindo agora, mas ele veio na cor branca. Como que eu vou mostrar um carrinho na cor branca na minha mesa branca? E o outro brinquedo era completamente aleatório e eu recebi esse daqui. Você se lembra da coleção do Hotel Transilvânia 3? Nem eu! Mas é o que a vida me deu e quando a vida te dá um brinquedo errado, você faz o quê? Um vídeo errado. E pra comprovar que eu realmente escolhi qual era os brinquedos, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mas aqui está a notinha, o que eu pedi. E como vocês podem ver na notinha, então eu ia pegar o Spirit, que é o personagem principal. E do outro lado eu escolhi um carrinho maneiro, que ele tinha tração nas quatro rodas. Ele era grande, imponente e também numa cor que ia se destacar na minha mesa. Ao invés disso, eu recebi esses dois. E a princípio eu fiquei chateadíssima. Abatido, desmotivado, quem sabe até um pouco jururu. Eu fiquei muito pistola. Eu falei, onde já se viu? Que porcaria é esta, McDonald's? Absurdo. Quando você acessa o aplicativo, você tem as opções ali separadamente, então você pode escolher qual brinde você quer. Porém, isso não é certeza que você vai receber aquele brinquedo. Então, consultando ali o aplicativo, está especificado que brinquedo sujeito à disponibilidade de estoque por restaurante. Aí você pensa, a promoção começou há duas semanas atrás. Acredito que uma coleção tão aleatória como essa não poderia esgotar em duas semanas, não é mesmo? Mas, aparentemente sim, ou alguém lá dentro estava com muita má vontade. E de fato, um tempo atrás, eu vi que o McDonald's tinha feito uma promoção, onde ele estava disponibilizando brinquedos antigos, né? No aplicativo, como é o caso desse camarada aqui. Mas daí também você não podia escolher, você só escolhia ali um brinquedo. E aí vinha qual brinquedo estivesse disponível no restaurante. Porém, eu não sabia que isso ia se estender também para a coleção atual. O que eu acho uma baita sacanagem. Porque, afinal de contas, me custou 15 reais. Isso pra mim é intolerável. 15 reais, há uns anos atrás, era o que custava um McLunch feliz. Então sim, eu estou muito pistola. Porque, afinal, se eu tivesse muito bem conscientizada de que seria completamente aleatório o brinquedo que viria, Então poderia ser só um item lá, com uma interrogação, dizendo um brinquedo. E não especificando cada um dos brindes possíveis. Tá, eu entendo. Talvez é pra dizer assim, bom, se tiver, vai ser mandado. Se não tiver, não vai ser mandado. Como assim já se esgotou em duas semanas? É uma coleção aleatória que ninguém se importa. E eu não estou desmerecendo o Velozes e Furiosos e nem a animação do Spirit. Mas, convenhamos, são duas coleções bem, bem básicas. São seis tipos de cavalinhos pra você escolher. Parece uns brinquedinhos dos anos 80, ali que você monta a sua fazendinha. E do outro lado, você tem seis tipos de carrinhos genéricos. Sim, eles têm funcionalidades que eu gostaria muito de mostrar pra vocês, mas, bom, eu não tenho eles aqui, não é mesmo? Mas isso não faz deles brinquedos tão incríveis assim. E ainda bem que eu me segurei e falei, não, vou comprar só dois pra testar. Aqui o sistema pra ver se vai dar certo ou não vai. Porque senão eu ia estar com 12 brinquedos aleatórios. Então, até aí tudo bem você querer desovar ali os brinquedos antigos que não saíram. Mas aí a pessoa vai ter noção que ela vai estar gastando 15 reais numa coisa que ela não vai poder escolher. E claro, você vai dizer, Moriá, era só você ir lá e trocar. Ou você mandar uma mensagem. Mas vocês acham mesmo que valeria a pena eu me arriscar, arriscar os atendentes, arriscar o motoboy por causa de um brinquedo aleatório? Não. Ainda mais a minha cidade que está na zona vermelha aqui da situação inconveniente que nos afronta nesses últimos meses. Eu não vou trocar o brinquedo, mas fica aqui o meu alerta. Porque eu não sei se foi uma coisa específica aqui da minha cidade ou aqui da filial onde eu comprei. Ou se é a nível Brasil. Mas saibam que é isso. Você vai comprar e nem sempre vai trazer o brinquedo que você realmente quer. Então é isso que eu tenho em mãos. E eu vou mostrar pra vocês então o que é que veio aleatoriamente. Eu vou começar então com o brinquedo que é realmente da coleção dos Velozes e Furiosos. É um carrinho branco que já fica uma merda de conseguir colocar aqui no vídeo. E esse então é o roto, é isso? O roto turbinado. Um carrinho branco completamente genérico e minúsculo, diga-se de passagem. Embaixo ele tem os detalhes da lataria. Muito bem, muito bacana. Ele não é um carrinho de tração, então ele não é daqueles que você puxa pra trás e ele anda. Ele tem umas calotas cromadas. E o que ele faz é que você aperta esse botão e ele tira essas esporas. Parece muito o que tem nas botas de um cowboy. Só em percepção, não, você nunca vai me pegar vivo. Nada demais. Ele quase fica camuflado na minha mesa. O que explica por que eu não ia pegar o carrinho branco. Eu ia pegar um outro que era tipo uma picape. Era muito mais legal. E aí ele vem também com adesivos pra você personalizar o seu carrinho em churuca. Pronto, agora o meu carrinho está devidamente adesivado. Até aqui embaixo você coloca aqui o adesivo Velozes e Furiosos. Que bacana, que legal. Agora sim você está preparado para todo o poder deste carrinho incrível. De Need for Speed, diga-o de Velozes e Furiosos. Vai! Ele foi. É isso aí. Diversão! É isso que eu estou tentando dizer para mim mesma. Então agora eu vou mostrar esse que é do Hotel Transilvânia 3. Esse aqui é o Blob. E ao que tudo indica ele é um chaveiro. Também é uma etiqueta pra você, sei lá, colocar na mala. Ou colocar na sua mochila escolar. Onde você quiser. Ele vem com um adesivinho, uma figurinha autocolante. É o filho lá, né? Da filha do Drácula. Com o humano comum. Vou pôr aqui, ó. A minha testa não está oleosa o suficiente pra eu poder colar. E eu não quero estragar o adesivo. Então não colou na minha testa. Graças a Deus isso significa que a minha testa está suficientemente seca. E aqui nós temos um chaveiro que é consideravelmente grande. Muito bacana. Aqui atrás tem o símbolo então do Hotel Transilvânia, né? O Drácula. E aqui na frente você tem um espaço então pra você escrever o seu nome, endereço e telefone. Para caso a sua mochila se perca. Mas a gente sabe que dependendo de onde você perder a sua bolsa, você pode pôr o nome, telefone, RG, CPF. Ela não vai voltar pra você. Por experiência própria de quem teve uma bolsa inteira furtada na escola. Então fica aí a dica, galera. Não deixe a sua bolsa em qualquer lugar quando você vai apresentar uma peça de teatro na sua escola. Pelo que eu entendi, você tem que acionar o botãozinho aqui embaixo pra ele começar a funcionar. Pronto, acionei. Esse bracinho dele é articulado, o que eu acho muito divertido. Aí agora pra você acender, você aperta aqui o bracinho dele. Você. Sério isso? Eu tô apertando certo, eu juro que eu tô apertando certo. Aqui dentro ele tá se mexendo até onde era pra ele se mexer. Mas não tá funcionando? Ai, que beleza. Agora ficou maravilhoso. Além de eu receber o brinquedo que eu não pedi, eu recebi um brinquedo quebrado. E é isso. Que bacana. Obrigada, McDonald's, por esse brinquedo que também não funciona. Aqui então nós temos um brinquedo que não funciona e um brinquedo genérico. Foi uma compra muito boa, eu gastei... Cadê a minha notinha? Outra que eu gastei mesmo? Tá, eu comprei o McLunch Feliz que saiu caro. E aí eu comprei o brinquedo que saiu caro. E aí eu gastei um dinheiro que não precisava. No nível de inutilidade, né, se eu me supirei. Eu não sei porque eu ainda me faço passar por isso, né? Pelo menos o chaveiro tá funcionando, então ao menos isso é muito bom. Joguei dinheiro no lixo. Então pra cobrir pelo menos esse prejuízo, assista esse vídeo inteiro e compartilha aí com a galera. Manda pra todo mundo. Manda pra todo mundo falar assim, olha você doida. É essa pessoa que não tem o que fazer na vida. Mostra lá. Mostra lá. Doida, compra brinquedo e se arrepende. Não sei. Pra compensar essa compra inútil que eu fiz. Respira. Respira. Cheira a florzinha. Passa só pra velhinha. Vamos usar o camarão. Agora você, pai e mãe, que chega cansado do trabalho. Ou tá aí em home office aí trabalhando, dando duro. E aí o seu filho vem te empurrar as ideias. Falando, pai, eu quero aquele brinquedo. Eu quero aquele carrinho inútil. Se ele vier te empurrar as paciências, você vai ter que pegar pra ele. Aí chega o brinquedo ali na sua casa e blá blá blá. Aí o seu filho vai, é, brinquedo, brinquedo. E eu falei, ah, não é o que eu queria. E aí abre aquele berreiro, abre aquela coisa toda e você não consegue mais fazer ele. Para de chorar. Chato. Então fica aí o alerta aos pais e aos colecionadores que isso pode acontecer. Ainda bem que não é uma coleção tão imponente, né? Tão concorrida. Porque isso ia dar o que falar. E eu fico um pouco chateada, porque eu até queria o cavalinho do espírito. Porque até que tava bonitinho, sabe? Eu queria até mostrar pra vocês. Mas no fritar dos ovos, quer saber de uma coisa? Isso daqui é a reclamação mais inútil que você poderia ter nesse YouTube. Tem tanta coisa ruim acontecendo. E tem tanta coisa pior pra gente se preocupar. Que realmente se preocupar com um brinde que veio errado. Ou pensar e ficar focado nos brindes de fast food nessas horas. É realmente irrelevante. Esse vídeo eu fiz um pouco... Espero que vocês tenham entendido que é um pouco de ironia. E também é um pouco exagerado. Porque sim, eu tive um pouco de decepção. Porque, ah, eu recebi o brinquedo errado. Então é uma pena. Eu não vou poder fazer o vídeo que eu queria fazer pra vocês. Mas sinceramente não é um motivo pra você fazer uma tempestade num copo d'água. Tanto que é isso. Eu não vou ir trocar. E também não vou pegar outro brinquedo. Vou reservar essas daqui pra doação. Assim como eu fiz com alguns outros brinquedos que eu tinha repetido aqui. Então tá lá reservado. E é isso que a gente tem que pensar no momento, tá? Não é pensar nessas coisas tão fúteis. Espero que vocês tenham entendido que foi um pouco também de ironia esse vídeo. Fiquem calmos. Eu não tô tão pistola. Também valeu como informação pra vocês, né? Que afinal de contas, se vocês realmente quiserem comprar um brinde específico, você não vai conseguir. Porque esse é o sistema que o McDonald's adotou. O que também é compreensível. Porque é uma coleção que provavelmente foi tirado com menos unidades. E parando pra pensar agora, eu acho até ok que o McDonald's tenha lançado uma coleção tão boba. Porque realmente, se eles resolvem lançar uma coleção mais aclamada. Como por exemplo o Mario, nessa situação, ia dar muito perrengue. Ah, ia! E também a proposta deles de meio que se livrarem dos estoques antigos, né? Dos brinquedos que não saíram em outras coleções. Então gente, relax. Fique tranquilo. Isso não é um grande problema. Nós teremos muito mais tempo aí para colecionar brindes muito mais legais daqui pra frente. É só uma fase. Então espero que com essa explicação tenha ficado bem claro. Inclusive, aqueles que quiserem ajudar o canal divulgando esse vídeo, compartilhando. Deixe bem claro para as pessoas assistirem todo o vídeo. Assistir até o final pra ter essa explicação. Que eu acho que é importante, né? Mais uma vez eu alerto vocês. Evitem sair de casa. Evitem aglomerações. Se vocês tiverem que sair, às vezes, né? Precisa ir ao médico, ao mercado. Ou até mesmo algumas pessoas têm que trabalhar. E assim, fico alerta. Não é porque foi entregue na sua casa que você não vai ter o cuidado com o entregador. Então use a máscara para recebê-lo. Ou tente não ter muito contato. Lave as mãos. Passe o álcool gel. Faça tudo para melhorar as condições de trabalho dessas pessoas. Isso é muito importante dizer. E eu peço então que vocês tenham cuidado. Cuidado em dobro. Se cuidem. Usem máscara. Lavem as mãos. Passem o gelzinho na mão. Porque o Brasil ainda está passando por esse pico da situação que eu não posso falar aqui no YouTube. Então se cuidem, gente. Eu espero que esse vídeo só venha mesmo para tirar meio que vocês dessa bolha de informações negativas que nós estamos tendo. Que é o objetivo do canal. Eu estou aqui mais para diverti-los e entretê-los. Do que realmente trazer questões muito mais sérias aqui. Porque tem outros canais que fazem isso. O meu foco mesmo é poder alegrar vocês. Ainda que trazendo informações dessa área para quem gosta de colecionar. A situação dos outros fast food também está meio diferenciada. Parece que o Bob está fazendo alguns combos para adultos. Que vem brinquedos juntos. E vem brinquedos diferentes, né? Para você conseguir completar a coleção. Então cada lugar está se virando como pode. Esse vídeo também acabou sendo para aqueles que tanto perguntaram. Moria, e os brindes do McDonald's? Como que eu vou conseguir trazer brindes? Se eu não posso nem escolher quais eu quero trazer? Então tenham calma. Isso vai passar. Eu tenho fé. Eu tenho energias muito positivas de que a gente vai superar tudo isso. Mas até lá, essa é a situação mesmo. Bom, e agora já sabem então o que fazer. Dê o like, supimpa, se inscreva no canal. Compartilhem com seus amigos. Tente trazer pelo menos mais um inscrito aqui para o nosso canal. Tão querido, tão... Tão good vibes, que é o Coisa de Moriá. Aproveitem e me sigam nas redes sociais. Twitter e Instagram. E também me acompanhem nas lives de quarta-feira à noite lá no site roxo. Para você que não sabe qual é e o que é o site roxo. Aqui no comentário fixado eu deixei o link para todas as minhas redes sociais. Inclusive do site roxo. Então é só você ir lá e clicar. E também de quinta-feira nós temos Quinta Dimensão Cast. O podcast que eu faço com a Carol Acapel. Já corre lá, se inscreva e coloque para ouvir. Porque o podcast é isso. É o negocinho que você põe lá para escutar enquanto você faz alguma atividade do seu dia a dia. Como lavar a louça, limpar a casa, estudar. Enfim, o que você quiser fazer, você coloca ali eu e a Carol tagarelando no seu ouvido. Então por hoje é só. Desculpa qualquer coisa e tchau. Sabe aquelas faz... Blá, 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 blá. Você se lembra da coleção do hotel Transilvana? Transilvana? Silvana? Eu ia pegar o Spirit, que é o carro-chefe ali, né? Carro, né? Um lado é um carro e um lado é cavalo. E eu falei, ah, é um carro-chefe. Meios de transporte, né? Não. Não usem cavalos como meio de transporte. Eu não vou deixar em... Ai, bati minha mão. Machuquei. Au, au, au. Eu preciso muito de um microfone de lapela urgentemente.